Se todo mundo faz o que faz para ser feliz, e felicidade é um estado emocional e não algo a ser conquistado, muda muita coisa, não é mesmo? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, e nesse ano de 2019 eu quero ajudar você a ter o ano mais incrível já vivido até hoje. Você topa? Então vem comigo, se inscreve já nesse canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada. E o papo de hoje é muito gostoso, porque afinal eu vou falar sobre felicidade. No mundo em que vivemos hoje, a felicidade está muito atrelada a coisas. Coisas, carro, casa, dinheiro, trabalho, coisas, materiais, uma bolsa maravilhosa, aquele sapato que brilha na vitrine, não é mesmo? Sinal de felicidade, mulherada. Mas não é isso. Vamos pensar por um segundo que se a gente compra aquela bolsa maravilhosa, quanto tempo dura essa felicidade? Não tanto. Felicidade é estado emocional e não conquistas materiais. É o que se sente. Felicidade é o que se sente. O que faz o teu coração explodir de alegria, os seus olhos brilharem. Mas não está atrelado a coisas materiais? Você sabia disso? Segundo meu grande mentor, Anthony Robbins, ele nos ensina que pessoas que têm como grande necessidade humana, que têm nos seus valores contribuição, amor e conexão, são pessoas que experimentam muito mais o estado de felicidade. Contribuir com o próximo, ajudar o próximo, te mantém em um estado de felicidade por muito mais tempo. E é muito interessante observar que tem pessoas que aprenderam que devem trabalhar, juntar dinheiro, 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 para ir depois, um dia, quem sabe, aproveitar a vida. E aí já estão lá, ranzinzas, estressadas. Olha que culpa. O que que foi? E com o dinheiro na conta. Mas não aproveitaram a sua caminhada, a sua jornada de conquista. E quando a gente entende que felicidade é um estado emocional e que a gente pode ativá-lo sempre que quiser, que ele está ao nosso alcance, o que muda? Muda tudo, gente. O que te faz feliz? Às vezes colocar uma música bem gostosa para dançar, no fone de ouvido mesmo, ficar sozinha em casa, balançando o corpo, isso te traz felicidade? Agora, para você detectar os seus estados de felicidade, você precisa de uma coisa muito simples, e eu vou te falar, não custa dinheiro não. É você estar presente, no seu momento presente. Quantas pessoas falam assim, Ah, eu vou ser muito feliz quando eu estiver lá na praia, deitada numa rede, aquela brisa do sol batendo, muito feliz da vida. E às vezes você está lá na praia, o sol ameno, aquela brisa gostosa, você na rede, e você está pensando no que você vai fazer na próxima semana, e nem observa que aquilo que você julgava como felicidade está acontecendo e você não está curtindo. Quantas vezes isso acontece em nossa vida? A gente não está centrado no momento presente, onde tudo aquilo que a gente julga como felicidade está acontecendo e a gente não percebe. Muitas pessoas que me acompanham aqui falam que felicidade é estar com a família, estar com os amigos. Quantas vezes isso acontece e você não percebe que está acontecendo? Então, para esse ano de 2019, me escreve aqui embaixo. O que te faz feliz e como você vai fazer para daqui para frente começar a perceber os seus estados de felicidade, e vivê-lo, ancorá-lo de uma forma muito intensa. Gostou desse vídeo? Me escreve aqui embaixo. Coloca aqui também as suas reflexões. Participe desse canal, afinal, ele é feito para você. Beijo grande. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.